Você tá na internet sempre buscando algumas oportunidades, certamente você viu aí que a Luna, né? A antiga Luna, na verdade, aqui agora é LUNC, ela subiu 70% aí nos últimos dois dias, né? Vendo aqui a matéria do dia primeiro, ela subiu bastante em relação à semana anterior. Então aqui a gente consegue ver um grande movimento, né? E aqui a gente vai falar nesse vídeo, eu quero falar pra vocês se vale a pena ou não você comprar, né? Se essa subida quer dizer alguma coisa ou se de repente é uma oportunidade que você tem aí de colocar um dinheirinho pra poder ganhar mais lá na frente. Oi, eu sou o Frazão, isso aqui é mais um vídeo do meu canal e como eu sempre falo, esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra. Isso aqui a gente vai fazer uma análise sobre como a criptomoeda tá se comportando, por que ela deu essa subida e se vale a pena você colocar algum dinheiro seu esperando uma valorização, tá? Isso a gente vai falar sobre gráfico, vamos analisar aqui. Se você quiser aprender mais também, eu tenho um curso, eu vou deixar aqui na tela, aqui na descrição, na verdade. Você pode vir aqui, ó. Curso do Frazão são 35 aulas e detalhe, esse curso ele vai ter uma renovação agora, vai ficar um 2.0. Todo mundo que comprou o curso vai ficar com ele atualizado, com aulas novas e todos os meses eu vou colocar aulas novas nele. Esse é o último mês com esse preço barato, tá? Em talvez 2 a 3 semanas esse preço vai... Não vai ficar caro, mas eu vou reajustar ele, ele vai ficar em torno de 100 e alguma coisa. Então se você quer aproveitar R$57,00 só, você clicar aqui e comprar agora, você vai comprar o curso por apenas R$57,00. Aproveita que tá acabando. Primeiro eu quero mostrar aqui uma relação pra vocês de gráfico de um dia em relação com Bitcoin. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin, você vê que ele tá caindo muito. A gente tá na casa dos R$19.000,00, de R$20.000,00 agora, tá? Então não teve nenhuma alta aqui que fizesse com que a Luna, a antiga Luna, ela subisse como ela subiu. Então o que que tá acontecendo? Primeiro por isso que eu quero mostrar pra vocês aqui o macro, né? Pra que você possa entender. Aqui o gráfico não teve nenhuma... A gente não pode vincular nada dessa subida da Luna com o Bitcoin, porque a gente sabe que geralmente quando tem uma relação, o Bitcoin tá subindo, está em alta, geralmente as outras moedas tendem a seguir o mesmo caminho, que não é o caso no momento. Quando a gente vem aqui, ó, na Luna, vou mudar aqui, eu tô usando aqui pra que você entenda, eu tô usando aqui a Gate.io, tá? Se você não tem conta na Gate.io, eu recomendo que você abra. Por conta das travas aí que Binance tem feito, de saque, eu achei melhor ela, tá? E se você entrar com o meu link aí pra se cadastrar, deixando aqui no link, já vai aparecer meu código de referência, você pode ganhar também aí 30 dólares aí no seu primeiro depósito, tá? Tem alguns benefícios aí e tal, você depois dá uma olhadinha. E agora a gente vai falar da Luna, tá? E a Luna, essa aqui é que foi criada logo depois. Você pode ver que ela também não teve nada que condizesse aí com o crescimento. Porém, quando você abre agora o gráfico da LUNC, né? Que é a antiga Luna mesmo, né? Que, na verdade, o pessoal chama ela da criptofantasma, porque, na verdade, não tem mais desenvolvedor, não tem mais nada dando suporte pra ela. Ela tá como, ó, vai de acordo com o mercado. Esse movimento aqui é especulação. É a galera que tá aí dentro, porque desenvolvimento, não tem mais nada, não tem desenvolvedor nesse projeto. E nas últimas semanas foi anunciada uma queima de token, tá? E essa queima de token fez com que o volume de compra na moeda aumentasse absurdamente. Por que aumentou? Quando você vai queimar um token, você tira ali a quantidade, uma quantidade muito grande do mercado. Então, se tem falta de criptomoeda, a tendência é que o preço aumente, porque muita gente vai comprar com medo da escassez, tá? Só que, mesmo que se queime agora, teria que se queimar muito, mas muito, mas muito mais tokens pra que ela subisse muito. Porém, você pode perceber que qualquer pessoa que tivesse comprado por aqui, né, no início da semana, sim, teria feito um lucro bacana, como eu falei no início, mais ou menos 70. Vamos botar aqui 70 é no máximo. Talvez você não faria o seu lucro no 70. Mas vamos botar 50%. Você teria, sim, feito um lucro bacana de 50%. Se tu colocasse 1.000, teria 1.500. Se tu colocasse 2.000, teria ganho mais 1.000. Enfim, e você pode perceber que ela tá sendo um pouquinho guerreira. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó. Ela não tá caindo, ela não tá gerando novo fundo, tá? Depois que ela der essa subida aqui, logo depois da criação do token, ela não perde o fundo, ela cria um fundo aqui, ela cria um suporte, sobe. Depois, quando ela retorna aqui, ela bate nessas médias aqui, ó. Que essa média aqui é uma média de 30, tem uma outra média aqui de 10, e a próxima aqui, que é mais rápida, de 5. E ela manteve esse suporte dessa média de 30, que eu tô no gráfico diário. Ela manteve esse suporte de 30 aqui, e esse suporte de 30, acompanhado, lógico, com o suporte e com a média de 10, tá guiando ela aqui pro alto. E se você olhar aqui melhor, você pode ver que esse retorno do diário, no momento, bateu aqui, ó, né? Esse gráfico diário, no momento, ele veio até a média de 5 e parou, tá? Ó, você pode chegar mais perto e olhar, veio até a média de 5 e parou. Pode ser que ele desça, mas respeitou até o momento essa média. Então, o que eu acho que pode acontecer, lembrando que isso aqui não é recomendação de compra, mas sim, eu acho que ela pode ainda dar uma subida. E aí, a grande pergunta, que muita gente, vale a pena colocar um dinheiro? Eu vou contar uma história pra vocês. Na queda da Luna, né, há uns meses atrás, quando ela caiu toda, lá no fundo do poço, todo mundo reclamando, eu fiz um vídeo mostrando que eu consegui, eu comprei moeda, tá? Eu comprei, na época, moeda. E a moeda que eu comprei, a Luna, né, eu comprei R$90 dela, e ela subiu muito depois. Proporcionalmente, ela subiu demais. Eu fiz o vídeo, eu vou mostrar pra vocês qual é o vídeo, pra quem quiser dar uma olhada. Foi esse aqui, ó. Foi esse vídeo aqui, ó, tá? Comprei hoje 1 milhão. Deu um total de 1 milhão de Lunas, há 3 meses atrás. E aí, naquela época, quem tá no meu Telegram, acompanhou. Eu cheguei a ficar com R$2.000 dela. Eu vendi. Eu saquei, com essa subida que ela deu de novo, eu cheguei a ficar de novo com R$1.600. Eu saquei R$2.000, eu fiz R$2.000, saquei R$1.000, fiquei com R$1.000, caiu a R$300. Voltou agora nessa subida, chegou a R$1.780, alguma coisa do tipo. Eu saquei R$1.000, ainda tem R$800, e eu ainda tenho meio milhão de tokens dela. Que eu não vou mexer, agora eu vou deixar direto, porque vai que chegue a um valor bacana, pelo menos esse valor vai render. Então, o que eu indico, como eu fiz, eu tinha R$90, eu falei, cara, vou comprar qualquer coisa, besteira, vou pegar esses R$90, e vou colocar nessa moeda. Vou pegar e vou botar nessa moeda aí pra ver o que vai dar. E eu não me arrependi, porque deu um dinheiro, deu um dinheiro, e como eu tô falando pra vocês, é dinheiro que você não está contando pra pagar conta. Não adianta você, ah, por exemplo, vou pegar conta aqui, porque eu tô precisando de dinheiro. Não. Se tu tá precisando, não adianta. Mas, se você tiver uma merreca, R$50, compra e deixa perder de vista. Esse aqui é um bom momento de compra. Por quê? A gente pode estar formando aqui um pullback. Se o próximo candle diário vier subindo aqui, é uma boa chance de compra. Esse momento aqui é uma boa chance de compra, porque ele não rompeu esse candle, ele não ultrapassou esse candle aqui. Não tirou um fundo aqui. E ainda tá parando aqui nessa média que tá servindo como um suporte dinâmico aí há um bom tempo. Desde aqui, desses dias aqui todos, ela tá servindo como um bom suporte dinâmico. Então, sim, eu compraria. Eu compraria. Como eu falei, não é uma recomendação, mas eu sim. Se eu não tivesse essa moeda agora, eu já tenho. Então, por isso que não vale a pena comprar agora, porque eu comprei ela muito mais barata. Mas eu compraria. Que me desse 10 mil tokens. Que me desse mil tokens só. E olha, se você comprar 100 reais agora, você teria 82 mil moedas. Imagina que essa moeda, um dia, daqui sei lá quanto tempo, chegue a 1 real. Você teria 82 mil reais e investindo somente 100 reais. É lógico que é difícil. Tudo coopera pra que nunca chegue. Mas o que importa é que, mesmo que esses seus 100 reais que você investiu, um dia, daqui a uma semana, um mês, se transforme em 200 ou 150, você está no lucro e você não está perdendo. Lógico que ele pode chegar daqui a uma semana e está valendo 20 reais. Por isso que eu estou falando que você precisa entender que o valor que você vai colocar não pode ser valor de nada. Tem que ser um valor que você está ali para poder testar e aportar, investir em um projeto que a gente já sabe que está largado. mas que, como você pode ver nos gráficos, sim, pode dar um dinheiro ou fazer perder, dependendo de onde você entre. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Coloca aqui nos comentários o que você vai fazer, se você vai comprar ou não vai comprar. Vai lá para o meu Instagram. O link está na descrição. Além do Telegram também. Vai lá para o Telegram porque tem muita coisa que eu coloco que às vezes eu não consigo colocar no vídeo porque demora um pouquinho mais e eu acabo colocando lá no Telegram. Além de também trocar uma ideia com vocês de uma forma mais fácil também. Valeu? Obrigado por assistir até agora e até o próximo vídeo.